No Marcelo Estefani, em Bragança Paulista, falta para o Bragantino. Sérgio Manuel cobrou e fez 1 a 0 no Havaí. Pouco depois, Moradei acertou um belo chute de fora da área e ampliou para os donos da casa. 2 a 0. Quase em seguida, Nunes, esperto, atento, pegou a sobra e aumentou a vantagem dos anfitriões. 3 a 0. No segundo tempo, André Turato tropeçou em César, do Bragantino, e o árbitro, Álvaro Azeredo, deu pênalti para o Havaí. Joelson bateu e diminuiu para o time catarinense. 3 a 1. Saída de bola errada de Cadu, e Rafael Rocha aproveitou para diminuir um pouco mais a diferença. Final, Bragantino 3, Havaí 2. Rafael Costa foi muito bem, começo ao fim. O menino que estreou também no campeonato, o Marcos Paulo, foi muito bem. Eu precisava disso, precisava colocar esses caras para rodar. E fisicamente o time demonstrou uma força muito grande e mental. Então, estou feliz por isso.